Boa tarde. Boa tarde, senhores. Tudo ok? Tudo ok? Bom, na verdade, não vou falar nem apresentar, são velhos conhecidos da nossa torcida, queridos. Um foi artilheiro do Palmeiras, num ano difícil do Palmeiras, ajudou muito o clube e a reestruturação começou ali naqueles anos. Hoje, o Henrique conhece um novo clube, no sentido de estrutura, no sentido de ambições. E o Vitão, com carinho, o Vitor Hugo, chegou junto comigo praticamente em 2015. Eu estava em Minas ainda, quando vi o Vitor jogando na América. Falei, pô, gostei desse zagueiro, pensando. E aí vim para o Palmeiras. E, naquele momento, tive o prazer de conseguir trazer. Deu tudo certo. Posteriormente, te compramos. E foi uma passagem para a Itália, merecida. Naquele momento, também, foi um interesse mútuo, tanto do Palmeiras e seu. E agora, com algumas situações ainda de permanência na Europa, quando eu liguei, ele ficou numa felicidade enorme e com muita vontade de retornar. Te agradeço a confiança. Agradeço você também, Henrique, a confiança. Todo mundo sabe a situação que o Henrique viveu recentemente de uma lesão. e também várias equipes atrás. E ele falou, pô, gosto, passei no Palmeiras, quero tentar agora buscar um título aí no Palmeiras. Naquele ano, já conseguiu realizar muita coisa. Então, muito obrigado também pela confiança. São dois atletas que vocês conhecem bastante. Dois atletas que nós gostamos muito, não só do atleta, como do homem, da pessoa. Tenho certeza que vão agregar muito valor para buscar os nossos objetivos. E, sem dúvida alguma, vocês dois estão acrescentando muito e muito mesmo. Muito obrigado. Vou entregar para vocês aqui agora o primeiro livro, com a história que nós vamos, com certeza, escrever mais ainda. Vocês já estão aí e nós vamos acrescentar mais ainda. e também aqui a camisa. Muito obrigado. Beleza. Obrigado. Podemos? Tudo bem, Vitor? Adorado. Sejam bem-vindos aí de volta. Queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham que mudou na carreira de vocês desde que vocês saíram do Palmeiras e que vocês lembrassem uma história porque vocês jogaram juntos no Santo André lá atrás. Boa tarde, primeiramente, a todos. Para mim, é um motivo de muita alegria estar podendo retornar ao Palmeiras. Bom, acho que logo após cinco anos do como responder a sua pergunta, o amadurecimento que eu tive nesse tempo, acho que a minha passagem foi uma passagem na qual foi marcante para mim, particularmente, porque foi ali onde tudo a minha carreira realmente começou a deslanchar dali. então, mudou muito o que foi para melhor e agora está podendo retornar aqui e está sendo um prazer enorme. Boa tarde, boa tarde a todos também. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder voltar aqui para o Verdão, onde eu fui muito feliz. eu já conheci o Henrique já do Tempo de Santo André, como você mesmo falou, passamos momentos bons, momentos de alegria e também momentos um pouco difíceis lá e agora é muito bom revê-lo agora comendo filé, né? Como a gente costuma brincar. E agora é isso, cara. E nesses dois anos eu tive menos tempo distante daqui do Verdão, fiquei só dois anos fora, mas nesses dois anos lá na Itália eu acho que eu já consegui evoluir muito, evoluir muito como profissional e também como pessoa. Eu acho que eu aprendi muita coisa lá e eu espero poder demonstrar aqui o mais rápido possível. Boa tarde, sejam bem-vindos de volta queria que vocês falassem como é que vocês estão fisicamente. O Vitor, se o Felipão precisar domingo, você já pode jogar, já tem condições físicas para isso, né? Os dois já estão inscritos no BID, né? Já tem a parte administrativa regularizada, né? Enfim, como é que você está? E o Henrique também, como é que você está na sua recuperação, Henrique? Tua expectativa, perspectiva para poder voltar a jogar? Eu estou em fase final de pré-temporada porque a gente teve férias até o começo do mês, a gente se reapresentou lá na Fiorentina dia 6, e daí que a gente começou a pré-temporada. Eu estou aí vindo de 20, 25 dias de trabalho físico-físico e agora eu estou começando a voltar para o campo. Estou pegando já com os parceiros, os companheiros do grupo, já estou começando a treinar com eles e daí vai tocar o professor. O professor Felipão vai decidir qual é o melhor momento para entrar. e ele está respaldado muito bem pela parte da comissão técnica. Eles estão bem direcionados. Vamos ver. Bom, como vocês sabem, já estou há quatro meses e meio, mais ou menos, sem atuar, né? E me encontro numa fase também de transição, né? Já voltando a ter o contato com bola, adquirindo o ritmo de jogo. e o Palmeiras hoje tem um staff excelente, com grandes profissionais que tem orientado, tem buscado para mim que eu chegue a alta performance o mais rápido possível, né? E já estamos traçando um planejamento, estou treinando em dois períodos, enfim, buscando estar o mais rápido possível, né? Então, o que estava me faltando é ritmo, contato com bola, mas isso daí o staff com certeza saberá o momento. Vitor, você tem 13 gols já pelo Palmeiras na sua primeira passagem, se você fizer mais um, você torna um dos 10 zagueiros que tem mais gols pelo Verdão, o que significa isso para você? Você busca essa marca e para o Henrique, como você chega no Palmeiras diferente, né? Do que quando você passou aqui no momento que passava por um, né? Não tão bom a fase do Palmeiras, mas agora totalmente diferente, né? Exatamente, eu acho que passamos por um momento de conturbado ali em 2014, né? Como o Mato citou aqui, era um momento de uma reformulação, né? Que o Palmeiras atravessou, mas aquilo também me trouxe a maturidade, vivi coisas ali que foi para a minha experiência profissional, né? Que agora chegar aqui e ver a estrutura que o Palmeiras se encontra é um motivo de muita alegria para mim, para qualquer profissional, eu acho que trabalhar com as estruturas que tem aqui o Palmeiras hoje, eu acho que é um privilégio, por isso, só agradeço a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar voltando aqui, eu costumo dizer que aonde o homem coloca ponto final, às vezes Deus ele coloca uma vírgula, né? Então a gente não sabe o que nos reserva, o que está separado para nós, eu sei que eu volto com muita vontade, eu tenho com muito tesão de poder estar ajudando meus companheiros e estar à disposição o mais rápido possível. Falou bonito, gostei, gostei, é verdade, é verdade, onde o homem põe um ponto final, Deus põe uma vírgula, muito bom. Então, sobre os meus gols, eu achei que foi muito bom, cara, que os dois anos que eu passei aqui, dois anos e alguns meses, eu consegui ser muito feliz, consegui fazer vários gols e ajudar bastante o time, mas eu sempre bati na tecla que o mais importante para um zagueiro é não tomar gol lá atrás, ajudar mais na defesa que no ataque, os gols no ataque são bônus. E é muito legal ter essa parte de poder ter a oportunidade de entrar na história de um clube tão grande quanto é o Palmeiras e, se possível, espero continuar fazendo gols aí, poder ajudar mais ainda o time aí, mas principalmente lá atrás também, poder segurar bem os atacantes. Vitor, Henrique, tudo bem? Bem-vindos aí de volta. Queria perguntar para vocês sobre a concorrência, né, nesse Palmeiras, que tem aí um dos elencos mais badalados do futebol brasileiro. Ali na defesa, o Felipão tem utilizado duas duplas de zaga, né, até revezando bastante, e no ataque, hoje, cinco centro-avantes, né, Henrique? Queria saber como é que vocês enxergam toda essa concorrência no badalado elenco do Verdão. Por favor. Eu acho que é válido, é válido, a disputa sadia sempre é válida. Ano passado, eu acompanhei, de lá da Itália, eu estava acompanhando, o professor Felipão estava mesclando muito o time em todas as competições que estava tendo. Um jogo jogava um, no próximo jogo já mudava todo mundo e tal. E é muito bacana fazer esse rodízio, que assim, todos têm a possibilidade de jogar. E um grupo com tanta qualidade assim, todo mundo tem que estar motivado, né, e o professor está conseguindo lidar bem com isso, está conseguindo dar oportunidade para todo mundo, e a gente está chegando aí para somar, para somar não, para multiplicar ainda mais. E esperamos poder ajudar o máximo possível aí, quando tiver, quando tiver a condição, quando tiver a possibilidade, que o professor confiar na gente aí, a gente vai, vai tentar dar o nosso melhor lá para fazer valer a pena. Eu acho que é isso, eu acho que a concorrência hoje, numa equipe como o Palmeiras, ela existe, com jogadores de qualidade, e como o Vitão falou, nós estamos chegando para poder ajudar, e está sempre pronto para quando a oportunidade aparecer, a gente poder aproveitar. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sobre a fase atual do Palmeiras, o Palmeiras, que antes da Copa América estava liderando com folga o campeonato brasileiro, acabou não conseguindo bons resultados nos últimos jogos. Essa parada, não sei se aí é o ritmo, é a concentração, outras equipes conseguiram reagir. Sobre essa fase, quanto isso pesa para quem está chegando também, e sobre o clássico de domingo, que vocês naturalmente, ou muito provavelmente, não devem jogar. Mas tem um clássico pesado aí pela frente, são três jogos no Brasileiro sem vitória também. Eu acho que é natural, no decorrer da competição, uma equipe ou outra ela oscilar. Mas aqui temos jogadores maduros, jogadores experientes, que sabem controlar isso. Temos uma comissão também muito experiente, que sabe discernir os momentos como esse, e o Palmeiras, ele, sem dúvida nenhuma, agregando tudo que eu disse aqui, vai saber levar isso em busca e levar e conquistar os objetivos. É isso aí, oscilação é normal. Oscilação durante a temporada faz parte, o Palmeiras vinha de uma pegada muito, muito forte, e é normal ter essa oscilação, essa oscilada, mas agora já, no último jogo aí, já conseguiu fazer uma grande vitória, uma importante vitória, uma classificação que a gente conseguiu buscar aqui no Allianz. e agora, esperamos que volte aquele, continue sendo aquele Palmeiras forte que estava sendo aí. A vontade de estar em campo tem sempre, a gente está trabalhando para isso, mas toca ao professor, vamos deixar que ele decide lá o que vai fazer, o que ele acha melhor. Vitor, por favor, aqui, eu queria saber, principalmente na parte tática e técnica, o quanto se evoluiu na Itália, que é um futebol que se preza pela questão defensiva da bola. É, nossa, evolui muito, cara, lá é muito diferente daqui, tipo, eles prezam muito, eles focam muito na parte tática, você tem que estar muito bem posicionado, se você dá um passo, dois para um lado, você já está errado, o treinador já vem, te cobra muito, questão de intensidade de jogo também, é muito rápido o jogo lá, não sei se é pelo gramado, não sei o que eles fazem de diferente lá, eu sei que o pessoal corre muito lá, parece que corre muito mais e é muito mais intenso o jogo do que aqui e isso eu consegui evoluir muito, e a parte técnica também, de fazer um passe um pouco mais forte, de dominar a bola melhor, eu acho que consegui evoluir muito como jogador e espero poder demonstrar aí agora. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta para você, quando você chegou lá na Itália, rolou até um vídeo muito engraçado de você tentando falar italiano, como é que está o italiano agora, Vitor? Agora, está bem, no começo deu uma enroscada, soltei um tamo junto lá quando eu cheguei, que depois todo mundo ficou me zoando, mas depois com o tempo eu fui pegando, é língua latina, é mais fácil da gente aí. Dá uma palhinha aí para nós aí, pô. Ah, mas não sou coisa que eu posso dizer. Pode ser uma frase só? Que te edibilidade anadete. Quer que eu produzo? Quem tem mais tem 10. Valeu, gente! Valeu! Dá uma torcida aí, dá uma torcida aí. Valeu! Peraí, mais uma, dá para torcida aí. Pode, você nem me pedir. Eu não quero! Queria fazer uma primeira para o Henrique. A gente viu nas imagens da TV Palmeiras um abraço que você deu no Luan. O pessoal até brincou com você ali, você teve um momento no Palmeiras e Flamengo e teve também um momento, uma discussão com o Felipe Mello no Palmeiras e Flamengo. Como é que está? Como é que é rever? Como é que fazer parte hoje de ser companheiro de elenco desses caras? Olha, acho que acho que isso daí é natural que acontece dentro do futebol, né? Acho que você, ninguém gosta de perder. Então, ali foi uma discussão que houve no jogo, mas que já é passado já, tanto com o Luan quanto com o Felipe Mello. agora nós estamos defendendo os mesmos objetivos e vamos fazer de tudo para que a gente, da mesma forma que a gente ouve essas discussões, agora estamos juntos. Que bom que eu estou ao lado deles agora, né? Para o Vitor, o próprio Henrique pode falar, o Filipão, a comissão técnica já passou para vocês se um de vocês ou se os dois vão ser inscritos na Libertadores? Não, ainda não passou nada para a gente, mas a gente espera poder fazer parte aí, poder ajudar o máximo possível, né? Se ele contar com a gente aí, a gente está trabalhando para chegar lá e poder ajudar. Queria saber, bem-vindos aos dois de novo, eu queria saber o seguinte, vocês, além de excelentes jogadores, vocês são muito bons de grupo, né? São também profissionais que se destacam por serem muito queridos. Queria, então, pedir para o Dourado falar do Vitor e o Vitor falar do Dourado, já que vocês já jogaram juntos. O que vocês podem agregar a esse Palmeiras? Pelo astral que vocês trazem, essa energia diferente, o Vitor é uma figuraça, traz essa alegria para o grupo. Queria que um falasse do outro, por favor. Bom, além da qualidade como atleta, o Vitor, como nós sabemos, que eu convivi com ele desde Santo André, é um cara que está disposto a sempre ajudar o companheiro nos momentos de dificuldade. Ele é aquele cara que também busca trazer alegria para dentro de vestiário e procura ser o mais companheiro possível. Então, acho que isso é de suma importância, independente de quem esteja jogando. Quem está de fora também tem o mesmo valor, porque a cobrança quando ela vem, ela vem para o elenco, para todos. Então, eu acho que essa junção de fatores, tanto quem está de fora está torcendo para quem está lá dentro e vice-versa, eu acho que isso que faz com que o ambiente continue agradável. eu, quando conheci o Henrique, ele era só Henrique. Hoje em dia, Henrique Dourado, ceifador. Não era ceifador ainda, eu tinha metade disso, não. Mas é um cara excepcional, um cara muito de grupo, que consegue amizade muito fácil com todo mundo e tenho certeza que vai trazer muita alegria para a gente também, dentro do vestiário e até mesmo no jogo. Agora, o bicho está brocadão mesmo, está fazendo gol para caramba, espero poder que ele possa ajudar, nos ajudar muito durante esse tempo que ele estiver com a gente, todo o tempo. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. E aí, gente. E aí, gente.